Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental Fluminense classificado, conseguiu a classificação no jogo do Greciúma Luiz Henrique substituiu o Caio Paulista muito bem, fez gol E um questionamento do canal que é sempre válido Tá tudo certo? As competições estão se afunilando As competições estão aí Será que o Fluminense precisa ir no mercado? Antes disso, gente, amanhã é jogo do Fluminense na Libertadores Se inscreva no canal, 3 vídeos ao vivo, talvez o pós-jogo Gente, vai estar muito especial amanhã a transmissão aqui de Fluminense Serra Portem Então não deixe de se inscrever no canal não, que a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e trazer mais conteúdo Fechou? Então já que eu dei esse recado aí, não deixe de se inscrever no canal Porque a gente vai criar também um grupo de WhatsApp para debater A gente está criando muitas coisas bacanas aqui no canal de futebol E esse pacotão, Diego, o Fluminense quer Trouxe aí o Monato, ficou no banco Tem o mercado sul-americano, que é mais à vontade do Mário Bittencourt O Roger não vê com bons olhos E olha muito bem o cenário aqui do futebol brasileiro Léo Chu, pode vir? Pode O Darlan é um jogador muito moderno, um volante muito moderno, joga até de meia também Pode vir? Pode Mas são negociações mais complicadas O Fluminense tem que negociar com o Grêmio E o Grêmio vem mal no taberno O Grêmio está bem complicado a situação do Grêmio dentro desse campeonato brasileiro A Copa do Brasil venceu bem, mas dentro do campeonato brasileiro vem muito mal Zona de rebaixamento Então se dispensar jogadores, possa ser que sofra Então, essa vontade do Mário Bittencourt é notória Sabe das dificuldades Quanto mais você vai avançando na Libertadores Quanto mais você vai avançando na Copa do Brasil Mais vai aumentando o nível da competição E aí vai precisar de jogadores experientes Jogadores rodados Jogadores diferenciados Jogadores que possam colocar o Fluminense na rota da vitória, da classificação Projetando, pode acontecer um fla-flu Até na própria Copa do Brasil E até na própria Libertadores da América Na Libertadores, se os dois avançarem Na semifinal haverá esse confronto E aí É pensar Pô, estamos na semifinal Pô, temos que vencer Eu até falo do Roger Guedes Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso Em relação às contratações Porque às vezes o barato sai caro E às vezes o caro sai barato Porque você investe um jogador acima da média Tu pode ir avançando nessas competições e recuperar todo esse dinheiro Ainda mais o título, né? Que é a principal situação Título de expressão Então é isso De olho no mercado Qualquer novidade a gente volta Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo no canal Sem vocês Nada disso estaria acontecendo E vamos aqui Trazendo mais vídeos Já temos quase mil vídeos já Com o canal de futebol Porque vocês acreditaram no projeto Um beijo Amanhã é super transmissão aí de Fluminense cedo Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de dar like Não deixem de participar Valeu E até o próximo vídeo